Bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal E hoje vamos jogar aqui umas partidinhas do Free Fire Ora lá pessoal Neste vídeo quero pelo menos 10 likes E eu trago um vídeo de vlog Ou outro tipo de jogos Que vocês queriam e assim Ora lá Pessoal eu aqui só vou poder Trazer uma partida Só vou poder trazer aqui uma partida de Free Fire O que é isso? Agora lá Vamos lá Puxem o like E é isso Subscrevam o canal do meu amigo Que se chama Rodrigo Rodrigues Olá Se inscreva no canal dele E é isso Bora ter aqui E já vamos partir para cima deles com o meu local E é isso Bora lá Bora lá Bora lá Pessoal Bom que tu vai de uma vez Viver aqui Ahn Bom que tu vai de uma vez Tchau 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 Mas aquilo deve estar pessoal, bora Mas aquilo já está, bora lá, bora lá Vamos lá, vamos ao canal do Rodrigo Sobrei Que já faz vídeos, a jogar Brawl Stars Faz vlogs também Uma coisa que eu hei de começar a fazer Enquanto não é possível, eu não vou poder Mas quando puder, vocês já sabem, pode ter vlogs aqui no canal Ainda não sei em que dias é que pode vir vlogs Mas espero que diariamente pode ter um vídeo no canal com um vlog Se vocês quiserem, jogo uma partida também de Free Fire com o meu irmão Porque ele joga muitas vezes também E espero Espero ganhar aqui esta partida com vocês Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Este vídeo foi pequenininho Mas não faz mal No próximo vídeo prometo que vai ser maior Se vocês gostaram deste vídeo Deixem um like, se inscrevam no canal E até ao próximo vídeo ou vlog E até ao próximo vídeo